Pando! Mãe de ser pando! Ha! Só pra dizer esses niggas, Tô só muito mal! Yeah! Maito tinebula! Yeah! Yeah! Se eu fudar galáxia, Se eu rio esquiva! Por que eu furo? Por que eu furo? Por que eu furo? Vira esses niggas da frente, Com panda! Esses niggas, Que vai matar estódio! Eu sou o universo panda! Olha só esse niggas, panda! Ela quer competir, panda! Com o SG, panda! Para só com o teu pai, panda! Que vai matar esse vídeo, Porque eu sou muito mau! Mas hoje niggas, não quero saber de ti! Porque eu sou muito mau! Um panda! SG! Liga o Flavio pra aqui ao meu lado! Canto no meu panda! Olha só a tua dama! Não quero saber de ti! Por favor! Vem-lhe tirar! Liga só pro telefone dela! Porque eu sou um panda! Ando só com os meus niggas! Como o Flavio! E outros garinas! Ha! Não quero saber de ti! Porque eu sou muito mau! SG! E... Com panda! Com o Stana! Com esses niggas! Panda! 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 Tô puxado como os niggas! Panda! Olha só esses garilhos! Panda! Querem o SG! Não me emprego! Porque eu sou muito mau! Max Music! É a produtora! Não quero saber de ti! Porque eu sou muito mau! SG! Tá batendo! Tipo! Ah! Uau! Nova mixtape! Life! Boa! E na vida! Ah! Não quero saber de ti! Esses niggas! Porque eu sou o SG! Mais grande dessa shit! Tô em cima do! Toto! Fala! Lama! Toto! Toto! Eu já posso com meu mando! Cara! Toto! Toto! Mais niggas! Posso com minhas arenas! Eu sou muito mau! Se eu vou dar para a terra o meu nome! Eu sou muito mau! Tu vasso de... Pum! Panda! 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 Eu sou esses niggas! Olha só pra esse vídeo, mano Querem competir com o U.S.G. Fica só muito mau, mato esses niggas Tipo panda Não se mete com esse nigga Nigga fly do homem frente Nigga tá mexendo com o ron Tipo só um dedo Tipo panda, não fa muito tempo na vida Com o pano, esses pangas Querem competir com o macho Tipo só um manga Grandes, leve sou Togui a tua dama porque sua panda Sai suda minha vida com o panda, panda Fica panda, me coteco panda Panda, panda Fala pra esses niggas Música produtora Conflágio E Áureo Mika Elson Tufo U.S.G. Max Música 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 Música